Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete, na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Ouvi aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo você... Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade da América do Sul Da América do Sul Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa Não sei... Não sei... Ler na minha camisa Música... 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 Música...